Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Panda Cloud Antivírus 1.3 versão Professional. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. As principais diferenças desta versão em relação à versão grátis são que a versão paga permite a habilitação desta opção, vacinar automaticamente unidades USB. Mas como ela não vem habilitada por padrão, vamos deixá-la assim como está. E aqui, nessa opção análise comportamental, na versão grátis ela vem desativada e na versão paga, ativada por padrão. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Esses dois serviços pertencem ao Panda, algo em torno de 20, quase 20 MB de memória RAM. Um consumo baixo para um dispositivo único de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse primeiro está fora do ar. Esse primeiro está fora do ar. Esta é a barra de ferramentas do Panda, que agora dispõe de um filtro de web. E aí está. O Panda bloqueou esta página. Vamos tentar acessá-la de qualquer forma para testar outras funções do software. E está fora do ar. Essa também foi bloqueada pelo filtro de web. Vamos tentar acessá-la. E mesmo assim, ele não me permite acesso a este arquivo. Esta também foi bloqueada pelo filtro de web. Observem que o Panda continua bloqueando o acesso. E agora vamos... люjame... E aí ... ... Essa também foi bloqueada pelo filtro de web. Essa também foi bloqueada. Essa também foi bloqueada. Essa também foi bloqueada pelo filtro de web. Esse foi bloqueado pelo filtro de web. Essa está fora do ar. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este foi detectado também. Este é um rug software. Este eu acredito que seja um falso antivírus. E que não foi detectado pelo panda. Também esse trojã não foi detectado. Vou eliminá-lo para que possamos dar continuidade ao teste. Este foi detectado pelo filtro de web. Este também foi detectado pelo filtro de web. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o panda. e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do panda, ele detectou três ameaças que foram neutralizadas. este arquivo de web. Este arquivo suspeito do rug software, Dr. Alex. E este outro, presente nos arquivos temporários. Que é o arquivo de setup do mesmo programa. Bem, vou reinicializar o computador agora. E, em seguida, retorno com os resultados do malwarebytes após fazer uma limpeza do sistema com o CCleaner. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram encontrados três objetos infectados. Dois objetos com malwaretrace e o Disabled Security Center, arquivo de registro. Vamos remover esses objetos. Como não existem itens presentes nocivos na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador novamente. Vou agora fazer então o escaneamento com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Panda Cloud Antivírus 1.3, versão Professional. Ele obteve um resultado melhor que a versão grátis, como eu pude verificar no teste que já realizei anteriormente com a versão gratuita. Ele obteve uma melhor detecção de Trojans e fez muito uso do filtro de web. Porém, ele ainda precisa melhorar a detecção de RUG softwares, como este aqui, por exemplo. Verifiquem que ele ainda está ativo e presente na memória e conseguindo se conectar à internet e fazer as suas operações. bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!